Fala galera, aqui quem fala é o Iago, trazendo mais um vídeo de Modern Strike Online Não sei porque saiu da partida Me trollou Deixa uma malha atora aqui mesmo Pra ser feliz Ó, aterro abandonado, defesa de forte E gente, eu consegui bugar o jogo Aí como que eu consegui bugar o jogo, que o que eu tenho Ela, sabe o que? Level 25 Tá dando muito dano Praticamente um tiro já mato cara, mano Aqui eu tenho ela, level 25, mano Então tipo, eu mato o P Ué, como que eu faço isso daqui? Ainda não entendi, mano Atira meu Ai, demora Pai, era meu Pai, gente, o que ele trai? Pai, gente, o que ele trai? Ah, mano Tava conseguindo Vambora, corre, 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 corre Uma dessas, daquela arma ali, que é muito pesada Tô na bunda, meu parceiro Vai começar já a outra aqui, gente 21 21 21 21 21 23 24 25 25 25 Tchau, gente. Vamos lá, gente. Estou falando que eu não entendi muito bem ainda, estou começando a entender agora. Porque as vezes você vai poder tirar pontos ali dos inimigos, você tem que ficar matando eles. Não tem que apertar aquele coisinho lá, não. Não tem que apertar aquele coisinho lá. Não tem que apertar aquele coisinho lá, não tem que apertar aquele coisinho lá. Ah, estou entendendo como é que é. Estou tendo que pegar a faca e bater uma coisinha. Não tem que apertar aquele coisinho lá. Ah, mano. Ah, mano. Não vai tomar, velho. Vai tomar uma bala na cabeça, esse cara, mano. Só porque ele fez isso. Vai tomar uma bala na cabeça que ninguém vai saber de onde veio. Só espere, colega. Só. Vai lá em cima. Toma. Como ele não morreu? Ah, velho. Que mentira. Não, não. Você jogou... Não, mano. Ah, mano. Que mentira. Que mentira, velho. Alá, mano. Que mentira, velho. Eu odeio esse modo, mano. Cadê o cara? Toma também. Toma. Vai. Morre. Morreu? Tá. Morreu, só que eu não fui a que eu matei. Empolgante. Eu desisto. Pra jogar esse modo, não. Vou botar um modo aqui, mata-mata. Mata-mata em equipe e eu volto com vocês. Botei aqui, galera. Estão nesse... Eu joguei aqui. Estou aqui já no modo mata-mata em equipe. E estamos aqui no mapa templo perdido. Que não é um mapa muito bom pra poder ser jogado de sniper. Que essa arma aqui, gente, pra quem não sabe, é uma sniper. Mas tem certos... Mesmo esse mapa não sendo bom pra sniper, mas tem um certo lugar que tem como até ficar. Tá. O cara tá metade de DSR. Tá louco, meu. Só que eu tenho DSR level 25. E eu tenho ela para sempre. Porque eu buguei o jogo. E tenho ela agora para sempre. Cadê? Vou ver a noite. Bota a carinha aí. Bota aqui. Ai, meu Deus do céu. Que isso, meu? O cara tá com mil granadas em mim. Você pode poder me matar, velho. Vim da ronda. Vamos começar a próxima ronda. Então, gente, eu volto com vocês. Voltei, galera. Já começou aqui a próxima ronda. Já vamos pra esse mundo de cara meter bala de sniper, né, mano? Com essa DSR aqui. Sério. Vocês não tem noção. Que arma boa. Isso aí também demorado pra atirar, né, mano? Demora pra caramba pra poder atirar. Tem um cara... Agora na sua idade, você tá vendo cá. Você tá vendo ali de baixo. Você tá vendo ali de cima. Tá. Tá vendo aqui, ó. Eu acho. Toma, já foi um. Ah! M4A1. Talvez esteja certo. É mais um, é mais um. Tá, agora eu tô perdido. Tá, deixa eu ir pra lá. Opa! Tô escutando gente, hein. Tô escutando alguém. Tem um cara ali dentro, mano. A Noura tá ali embaixo, ó. Tá. Ah, mano. O cara veio pelas costas, velho. Tá. Tá. Por aqui, ó. Gente, tipo, dá pra chutar o cara vendo, sei que... Mas eu ver se tem hora que não dá. Será que eu usar fone? Eu não uso fone. Esse é o ruim. Aí eu não consigo chutar quase ninguém. Na próxima vídeo que eu fizer desse jogo, eu uso fone. Toma. Toma na cabeça, mano. Tomou na cabeça só pra poder ficar ligado, mano. Opa! Bota a cara, bota a cara, mano. Cadê? Tem um cara vindo por ali. Tem outro ali. Opa! Ah, não! Ah! A cara tá de G28. Não sei se essa arma é forte. Raíte! Ai, oi! Opa! Deixa eu levar aqui. Acho que toda a gente ali, ó. Deixa eu tacar uma chuma. Granada de fumacinho ali. Uma outra ali embaixo que tem carinha ali. Cadê? Acertei, hein! Nossa, eu não acertei. Ele matou um carinha do meu... Ele matou o cara do meu time, hein, mano. Cadê ele? Matei. Mano, ele não morreu. O que é isso? O cara tem quantos de vida? Um milhão, né, mano? Onde está o cara? Está aqui embaixo. Mataram. Vai, bota a cara aí, alguém. Ali, ó. Ah, que isso? Fez nem som a arma do cara, mano. Ah, mais uma rodada terminada? Tá, mas então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E fui! Tá, mas... E aí... E aí...